margarete é a primeira princesa do reino de leones e irmã mais velha de verônica que é a segunda princesa e tem uma irmã adotiva que todo mundo conhece a elizabeth e é sobre a margarete que vamos falar na edição de hoje o meu nome é maurici aurelio e esta é a sua revista digital ela estreou no capítulo 60 do mangá e no episódio 13 do anime ela foi dublada por isabel lira assim como sua irmã elizabeth ela acredita que os sete pecados são os mocinhos e que os cavaleiros sagrados são os traidores porém ela não é tão corajosa como a sua irmã na sua infância ela fez um garoto chamado giltander lhe jurar que a protegeria para sempre coisa que aconteceu ao ele se tornar cavaleiro quando os cavaleiros sagrados tomaram o poder do reino ela foi presa mesmo assim ela viu o dreyfus e hendrickson envenenando o pai de giltander o grande cavaleiro sagrado usar atrás e por fim ele morreu para o espanto de margarete claro que ela contou tudo para o seu protetor giltander porém vivian a levou como refém usando uma quimera fato que obrigou giltander servir os cavaleiros sagrados mesmo ele sabendo da verdade claro que a morte de zar atrás foi jogado nas costas dos sete pecados quando elizabeth foi presa por vivian essa mesma é salva por hawk então ela se dirige até a cela de margarete e lhe conta sobre a morte da sua irmã verônica vivian aparece no cautei elizabeth e teletransporta a hawk para outro lugar porém ela abre a cela de margarete e diz que ela pode fugir se tiver coragem essa então sobe até o alto de uma igreja e vive o thunder lutando contra meliodas ela chorando pede para que o thunder parar dizendo que ele está livre do juramento que fez a ela quando era criança e se joga do alto da igreja meliodas vê aquilo e ataca mas na verdade ele acerta uma criatura que estava seguindo então ela é salva por giltander e o thunder então decide abandonar os cavaleiros sagrados e diz que vai vingar a morte de seu pai os dois então agradecem meliodas por terem os salvados após o curamento de elizabeth e o thunder vai até margarete se despedir pois já não se acha digno de permanecer no reino e é nesse momento que vemos mais fortemente que os dois são apaixonados e esse foi o vídeo de hoje se você gostou já deixa um like se ainda não é inscrito se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos vídeos e até a próxima edição